E neste início de novo ano, vale lembrar que há casos policiais ainda por desvendar em Cabo Verde, nomeadamente em relação ao desaparecimento de pessoas. Está-se ainda por saber do paradeiro dos primos Clarice Mendes e Evandro Mendes, conhecidos por Nina e Filu, desaparecidos na cidade da praia desde fevereiro de 2018. A recordar ainda o caso da jovem mãe Edine Soares, desaparecida também na praia, quando supostamente levava o seu bebê ao PMI da Fazenda, entre vários outros casos. Também na Holanda, os programas televisivos, e não só, não esquecem o caso do menino filho de Cabo Verde anos, Jair Soares, desaparecido há vários anos. Até publicaram uma foto envelhecida de Jair, mostrando sua provável fisionomia aos 35 anos. Pedem a quem souber do seu paradeiro que entre em contato através do correio eletrônico da Fundação Peter Vraes, um famoso jornalista investigativo e repórter policial holandês.